O longo período de estiagem tem provocado uma mudança no comportamento das abelhas. Como o frio típico do inverno não veio com toda a força neste ano, há mais flores no campo e nos jardins. Isso faz com que as abelhas se multipliquem e criem novas colmeias. Antes de começar o trabalho, é preciso se proteger com roupas especiais como macacão, máscara e luvas. Tudo pronto. Então, hora de mexer com as abelhas, que escolheram o beiral desta casa de madeira para morar. A equipe da prefeitura que faz a retirada de abelhas já recebeu só este ano quase 900 pedidos para coletar enxames em casas e quintais. De acordo com a coordenadora de apicultura do município, a enxameação este ano começou mais cedo por causa das condições climáticas. Uma época de seca. Então, as flores das árvores não vão cair tão rápido. O néctar está bom para elas, dá uma grande quantidade de alimento e assim elas se sentem seguras para começar a reproduzir em seus ninhos. É comum o enxame se dividir em dois. Nessa época de enxameação, que é a duplicação dos ninhos, cria-se uma nova rainha. A rainha mais nova vai ficar no ninho, estável, e a rainha mais velha, mais experiente, vai sair com 50% de suas campeiras para encontrar um novo local para fazer um novo ninho. Bom, gente, e as abelhas aí devem continuar na seca, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.